Estima-se que mundialmente as perdas relacionadas à diarreia estejam entre 20 e 52% relacionado a animais leiteiros. Dados apontam que cerca de 2% de mortalidade de bezerros são provocadas pelo problema. Descrita como uma síndrome resulta da interação entre micro-organismos patogênicos e diversos outros fatores, como ausência de imunidade colostral, elevada densidade populacional, alterações drásticas de temperatura e umidade do ambiente. Desequilíbrios alimentares também. A reidratação deve ser instituída imediatamente, a fim de evitar que perdas comprometam as funções vitais do animal. É importante lembrar que o médico veterinário é o profissional indicado para fazer o tratamento com os medicamentos. Kylie Rodrigues para o SBA.